Tá mais perto. Vamos ver o meu chupão... Eu suponho que nós podemos voar, né? Porque assim, o grupo vai a pé, vai me engojar no bar da rua. Mas galera eu tenho greve, eu tenho greve. Eu tenho greve. Chegou uma hora de correr! Oh, eu tenho um bobeiro! Eu tenho greve, eu tenho greve, eu tenho greve, eu tenho greve. Vai pra presa e me coloca na boca dela. Vou fazer um babado. Ai, o homem deixou uma nessa croca. Aísia, Aísia! Se você so... Começou a tocar no alto. Número Bandeirante, a faixa exclusiva para ônibus. Oi, seu Madruga! O que é? Foi mal de negócios? Ah... Já surtiu... Bom, é, 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 é... Na ETND, a Estrada Parque Número Bandeirante, a faixa exclusiva para ônibus. Já surtiu um efeito. Tem gente que trocou o carro pelo transporte público. Tem sempre carro caminhando na faixa exclusiva para ônibus. São poucos, são tão respeitando aí a faixa aí, né? Mesmo com os inventores, os ônibus seguem rapidinho. Na Vale Média de Parinha são incessivos. Ai, perdão, Dona Clotilde. Eu não vou nem falar. Eu vou nem... E quanto é? Ah! Ela é assim, né? É pra me sentir é solto, mas é o tipo da amizadeira. Na aula de seminária, tinha cheiro de biscoito, mas tava cheio de biscoito. Todo mundo odeia a presença. A maioria do México era uma chatice, mas pra mim era uma chatice. Muito bom, Cris. Alexandre... Mero! Omae wa mou shindeiru. Mero! Rinflamm. Mero! 감사ồng! Tá aqui ó! Acho maior. Tu é pra fa***! şekilde rápido! Olha lá.